Muito bem, Nicomédias. Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, então, a gente falava da história desse homem que desapareceu do hospital em Capelinha e após cinco anos a polícia conseguiu desvendar o mistério a partir do momento que encontrou uma ossada humana e a partir daí foi coletado o material que foi enviado para o Instituto de Investigações Especializadas em Belo Horizonte e foi comparado com a de um parente, com os dados genéticos de um parente e confirmou. Era realmente o homem que estava desaparecido. Entretanto, Nicomédias, apesar da identificação, saber que realmente essa pessoa, os restos foram encontrados, a ossada humana foi encontrada, o que aconteceu ainda é um mistério. Como que ele saiu, como que ele faleceu, então isso ainda é um mistério, mas a polícia vai continuar essa pesquisa e a família aí teve a oportunidade de se despedir do seu ente querido e, por fim, em parte, a esse mistério. Como que uma pessoa sai do hospital? Hoje em dia, as unidades hospitalares têm os sistemas de vídeo monitoramento que dão essas informações, que ajudam nas investigações, mas Nicomédias, que situação em cinco anos. Mas isso aí, Fantônia, que apesar de ter o circuito de imagem, né? Quem é que guarda a imagem de cinco anos, né? Ninguém tem, né? A menos que a época do desaparecimento, que alguém tivesse vasculhado imagens para saber do que se trata, né? Cinco anos e o desaparecimento, o sumiço é desvendado, infelizmente, com o evento morte, né? Que tristeza.